Fala galera, Sky Antenaria, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sansei, a Lendas da Justiça E meu amigo, finalmente chegou pra gente o banner aqui do Seiya de Sagitário Eu vou estar mostrando tudo pra vocês, eu era pra trazer esse vídeo ontem galera, mas ontem eu não consegui gravar Tive um problema, mas hoje eu estou trazendo aqui pra vocês tudo sobre esse banner e as novidades galera E falando em novidades, vamos aqui para a Apetoide galera, vem comigo, vem comigo Que estamos aqui galera, participando de uma promoção, promoção não, que você não vai ter que comprar nada De uma, um giveaway galera, giveaway né, aí de 150 vai ser dividido pra 6 vencedores galera Caso você queira participar, o link eu vou deixar na descrição, beleza? Você vai entrar nesse formuláriozinho aqui ó, tem a chance de ser um dos 6 vencedores de um vale presente de 25 dólares Pra gastar em Sansei, eita! O que você precisa fazer galera? Três passos, baixar o Sansei através do Apetoide Galera, importante, você tem que desinstalar, beleza? O que você já tem Pra poder instalar através do Apetoide O que é o Apetoide galera, é este aplicativo aqui, ou também pode baixar pelo site Mas eu recomendo logo, baixar o aplicativo Aqui na Apetoide galera, você vai procurar Sansei, beleza? Ó, Sansei, você já vai procurar aqui, vai achar ó, Lendas da Justiça Você vê aqui ó, que o meu já está instalado, você vai ter que desinstalar e instalar por aqui Detalhe importante galera, você tem que vincular a sua conta pra não perder a conta, beleza? Vincular no Google, vincular no Facebook, não é difícil É só vir aqui ó, nessa bolinha que aparece aqui ó, conta, vincular conta Você vê que eu já vinculei as minhas duas, não tive nenhum problema Eu desinstalei galera, o normal que eu tinha, eu instalei pela Apetoide Beleza? Então dá pra fazer tranquilão, sem problema nenhum Show? Aí você vai baixar por aqui Depois você vai usar o código SkyLendas na aba de promoções no AppCoinWallet Nesse app galera, tem a carteira desse app, é onde você ganha Além né, dessa promoção aqui, toda a recarga que você fizer Se você usar o meu código galera, SkyLendas Se eu botar aqui ó, você vem aqui ó, código promocional, tá vendo? SkyLendas Se você colocar, você tem chance de ganhar até 25% de bônus Ou seja, botou 100 reais, pode ganhar até 25% de bônus galera Como é assim Sky, vem comigo rapaz, que eu mostro tudo pra vocês Que isso aqui tá bom demais Vou botar aqui uma oferta, qualquer oferta aqui, só pra vocês verem Vai aparecer assim pra vocês, tá vendo? Você clica aqui ó, nesse capult aqui Catapult, sei lá Quando você clicar aqui vai aparecer pra vocês O valor que você vai pagar e o valor que você vai receber na sua carteira É isso mesmo galera, você pega esse valor de volta Por exemplo, se eu gastar agora 53 reais Seja cartão de crédito, Paypal, enfim Eu vou ganhar aqui ó, bônus de compra 7,96 reais em crédito Que vai vir pra minha carteira Vai aparecer os créditos aqui galera Então, dica aí ó, fenomenal Pra quem gosta de fazer as recargazinhas aí ó Bota aqui no apetode galera Que você vai ganhar muito retorno, cara É muito bom Por fim, cole o endereço da sua carteira, tá? Você vai colar aqui o endereço da sua carteira O concurso está aberto em todo o mundo Não importa na China, em qualquer lugar Terminará em 25 de outubro Outubro, né? 25 de outubro, caramba Após os usuários, né? Apenas os usuários que concluíram as 3 etapas São válidos Então galera, corre Faz as 3 etapas aqui Bota o códigozão Cola aqui o link da carteira aqui E vamos que vamos Galera, vamos que vamos Aqui pra falar sobre o evento do Seja Demorou um pouquinho aqui Mas então chegamos aqui ó Vamos lá Pra gente falar sobre o evento do Seja Que tá bom demais, cara Chegou aqui ó Herança de Sagitário Como é que funciona aqui O evento do Seja Além do Seja, né cara? Deixa eu tirar daqui ó Além do Seja Chegou também o Shiryu de Libra Que a gente já teve Ah Sky, eu não quero Seja Eu quero o Shiryu Você pode muito bem clicar aqui E trocar completamente de graça Mas depois se você quiser Retrocar, né? Ou trocar novamente Vai custar mil diamantes Então fique esperto aí Que é uma quantidade considerável Então não dá mole Beleza? Vamos lá Aqui temos o evento Lembrando aqui ó O evento galera De Cavaleiro Up Essas flechas você pode guardar Então se você guardou o evento Vai aparecer pra você agora E outra coisa O evento vai durar galera Quatorze dias Aqui tá doze Porque começou ontem Mas o evento vai durar Quatorze dias E como é que vai ser Pra galera Free to play E aí não vai botar Cash nenhum Quantas vezes eu vou poder girar Vamos lá Pra gente fazer o cálculo aqui ó A gente vai tá pegando galera Cinco mais dez Todo dia Gastando se não me engano Dois mil e quatrocentos Diamantes Então você vai gastar galera Dois mil e quatrocentos Diamantes por dia E vai pegar Quinze Cinco de graça E dez que você vai comprar Quinze Vezes Quatorze Você vai girar galera Se eu não errei a conta Duzentos e dez vezes Beleza? Essas duzentos e dez vezes Tem chance de pegar Até mesmo galera Posso dizer pra vocês que Grande chance de pegar Quatro vezes Grande chance Não é garantido É claro O garantido seria com Duzentos e quarenta giros Mas sim galera Existe uma chance Se você tá pegando Não é tão absurdo Assim você pegar Quatro cópias Beleza? Com quatro cópias Você consegue Chegar aí A um bom nível Com o personagem Tá? O personagem inicial Pra galera que é Free to play Beleza? Pra galera que já vai Botar um cashzinho Aí pela petose Pra dar aquela moral E concorrer aí Aos vinte e cinco dólares Você galera Vai tá podendo pegar Aí o quanto Você gastar Tá? Mas é claro Que gastar muita coisa Também é complicado Mas gastando um pouquinho mais Talvez você consiga Chegar aí Talvez Até a décima estrela Por que que eu faço Décima Fala décima estrela Porque a partir Décima estrela Eu tô falando pra vocês Por experiência própria Meu Seiya já está A dez estrelas O próximo vídeo A gente vai testar o Seiya Beleza? Aqui tá um pouquinho fraco Mas eu vou botar aqui As joias que eu tenho Braba E o power dele Vai subir legal Mas galera Após a décima estrela O que que acontece? Você vai apanhar bastante Você vai precisar Aqui pra upar meu Seiya Eu preciso de mais Dois Seiya ainda Pra tu ver como é Que o negócio é Complicadíssimo É muito difícil Então galera Pra quem é free to play Se chegar nove estrelas Aí já fica feliz Já vai ter liberado a armadura E vai ser muito bom Se quem for botar Um cashzinho aí Chegar na décima estrela Já tá maneiro Pra mais do que isso O cash vai ter que ser Bem mais alto Tá? Só avisando Porque vai demorar aqui Bastante Pra conseguir Essas recompensas Beleza? Mas galera O evento não veio Somente com isso Todo mundo sabe aí Provação da deusa Que eu nem fiz ainda Eu tenho que fazer esse troço Aqui galera Você vai poder estar Desafiando aqui Fazendo os desafios aqui Como todo mundo sabe Se você não sabe Tá começando agora Meu amigo Você vai ter que enfrentar Todos eles Derrotar todos eles Pra liberar esse foguinho aqui Passando essa fogueira Você vai pegar a recompensa máxima Que a recompensa máxima Galera São 10 tiros Beleza? Fora Essas recompensas aqui Também Muito bom Maravilhoso aí O SEIA galera Eu já fiz uma análise do SEIA Lá do chinês Eu não vou fazer análise agora Vou deixar essa análise Pra quando eu vou testar O personagem Por quê? Eu vou falar de uma habilidade E vou mostrar na prática Beleza? Aí a gente vai ter uma noção De como é que tá o SEIA Vou ver se eu consigo upar O máximo que eu puder do SEIA Até gravar esse vídeo Pra vocês E aí Poder passar Uma informação mais precisa Das habilidades dele Que tá muito roubado Outra coisa Outro detalhe também Na loja Galera Foi adicionado Na loja do Santuário O Saga Isso mesmo Meu amigo Agora a galera Free to play Vai poder pegar o Saga Beleza? Aqui Sem precisar gastar nada Galera Só Que vai ser um pouquinho caro São 240 É um personagem normal Aimu Enfim Até o Doku Até um pouquinho mais caro 180 mil O Saga São 240 mil Então É caro É caro Mas é o Saga Meu amigo O Saga É o Saga Aqui mantém normal Não tem muita coisa aqui E aqui também Tudo normal Galera Beleza? Aqui na colina da estrela Vamos lá Resgate de personagens Foi adicionado O Shun Finalmente Foi adicionado O Shun Eu estou até querendo pegar Para ver se eu pego Logo o meu Shun Já boto o Shun Logo Top Embora que Já podemos também Pegar o Shun Galera No Observatório Tá? Aqui no cartãozinho Vou botar para vocês aqui Não aparece aqui Tá? Mas já pode ser pego Já Beleza? Já podemos pegar aqui Os Cavaleiros Lendários Então Está top demais Já facilita Bastante Porque a gente não poderia pegar Até agora Não estava podendo pegar Deixa eu coletar aqui Dos amigos De novidade Assim galera Acredito eu Que seja essas Tivemos claro A chegada do evento Também de Angariação Acho que não seria muito bem Isso aqui não Tudo bem De fundos para caridade Então nesse evento aqui A gente vai ter Atividade de intercâmbio Temos o Máscara da Morte Mul O Camus E também aqui O No caso de Aldebarana Alguns outros recursos Aqui Eu recomendo Galera Recomendo você A pegar Esse recurso Aqui Isso aqui Porque galera Começa pegando Isso aqui logo Para você Estar upando As suas joias Você precisa Colocar todas As suas joias Galera Aí já No ômega 2 Beleza? Tenta isso daí Pegou isso aqui Ah, acho que Eu já tenho todos Isso aqui Parte para ômega 1 Ah, tenho todos Parte para ômega 2 Lembrando que ômega 1 E ômega 2 Galera São mais fáceis de pegar Por que? Você pode estar comprando na loja É caro? É caro Mas você pode comprar Tá? Lá você Aqui você não consegue Comprar aquele pó Que a gente precisa Entendeu? O pózinho você não tem como comprar Você tem que comprar nos eventos mesmo Então por isso que eu recomendo Você comprar esse daqui Ó Tá vendo? Para você poder upar logo Tudo para o nível 1, né? Vermelho mais 1 Para depois vir ômega 1 E depois vir o ômega 2 Por que é tão importante isso? Galera Vamos lá Mesmo que você troque de personagem Vamos lá Para vocês entenderem O que eu estou falando Mu Peguei meu mu Mu está aqui Com as suas joias Ômega 2 Tudo bem upada Não, tudo não Quatro aqui Eu vou botar tudo cinco Mas enfim Não importa Está ômega 2 já Que é o mais importante Galera Vamos dizer que daqui a um mês Eu não queira mais utilizar o mu As joias eu vou poder pegar de volta Você entendeu? Vou tirar a joia daqui E vou colocar em outro personagem A joia já upada Eu estou falando aqui de ômega 2 Galera Quando chegarmos aí ômega 3 Que as joias vão ser específicas do personagem Aí o papo vai ser outro Tá? Mas aqui por enquanto Em ômega 2 Galera Você pega a joia de um E bota a joia no outro Então o para a joia é muito importante Porque por mais que passem aí outros personagens na sua formação Você vai poder estar utilizando Então mas toma cuidado também Que aqui nós temos os bônus, né? Então também tem essa diferenciação aí dos bônus Enfim, cara Tem toda essa parada também que tem que ser pensada Enfim São recursos muito bons Que você vai pegar aqui Na... Semanalmente, se não me engano Você pega uma caixinha dessa Mas também pode estar pegando nos eventos Não é caro, tá? Para os free to play, galera Ah, free to play Não conseguiu pegar nada Consegue, galera Você não vai conseguir pegar personagem Repetição, tá? É muito importante? É muito importante a repetição Mas foca na arma Foca nas armas Você vai ter um bom resultado As repetições Automaticamente você vai pegando, tá? Agora isso aqui você não tem como comprar Esse negócio aqui é chato pra caramba de conseguir Os outros dois são mais fáceis Você consegue comprar na loja Até na loja do santuário lá Você consegue... No santuário, na loja da... Da guilda você consegue comprar Aparece lá de vez em quando Mas enfim, galera Tá aqui Tem esse negócio aqui muito importante Depois, caso já tenha tudo ômega Aí você foca aqui nesses dois Também são muito bons Mas o outro muito importante É esse aqui, cara Esse é complicado de conseguir É sangue de Deus É muito chato de conseguir Eu mesmo não consegui botar O Máscara da Morte ainda No máximo Full Por causa da armadura dele Não consigo chegar ao máximo da armadura Então tem esse detalhe também Toma cuidado aí Porque gasta muita coisa E é um recurso muito difícil de pegar Diferente dos outros dois primeiros Tá? O sangue de prata Se não me engano Que a gente pega até aqui também Aqui, ó Sangue de prata E sangue de ouro São mais fáceis de pegar Agora o sangue de Deus É difícil pra caramba Então Você foca aí O evento tá bem bacana, galera No próximo vídeo No próximo vídeo eu vou estar trazendo Uma análise completa do Seiya Vamos estar testando o Seiya Na prática Vamos ver habilidades dele de abertura Outras habilidades que ele tem também Vamos ver Talvez ela compre informações Ou talvez eu traga outro vídeo aí pra vocês Enfim, cara A gente no próximo vídeo vai dar uma Uma vasculhada legal no personagem Aí trazer tudo pra vocês Pra vocês ficarem espertos Porque Seiya tá pra... Curtir mais, cara Não é muito top Beleza? Tamo junto E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu!